Ladies and gentlemen Há muito tempo atrás Eu te amava demais Eu fazia tudo o que você queria Eu repetia se você até me dizia Você prometeu ser minha Me alimentou só de esperanças Eu me enganava, mas não admitia Não era feliz com você todo dia Mas chega de drama, de sofrer Eu não quero mais você Não vou me culpar pelo que você fez Eu estava cego demais Você brincou com a minha paz E não tem volta, não tem resposta Adeus, pai Se você me amou Mas não me deu valor Pensa que eu voltarei Eu não, eu não, eu fui um povo Eu confia com Deus Te amei com Deus Te amei com Deus Mas não mais Eu não, eu não Eu fui um povo Eu confia com Deus Te amei com Deus Mas não mais Eu não, eu não Obrigado Euivitye data Quanto é Eu, eu今回 Eu estou Eu, eu não Quer Deus Eu, eu, eu Pensa se eu voltarei Eu não, não, não Eu fui o teu, teu Eu confiai com o teu Te amei como o teu Mas não, não Eu não, não Eu fui o teu, teu Eu confiai com o teu Te amei como o teu Mas não, mas Eu não, não Eu não, não Quem tramo se arrepende Só vinge que tudo foi diferente Mas se pede uma chance Eu, eu não Se você me amou Mas não me deu valor Pensa que eu voltarei Oh, não Eu, não Eu, eu não Eu fui o teu, teu Eu confiai com o teu Já me contou, mas eu não, não mais não Eu fui um tolo, eu confiei com o tolo Já me contou, mas eu não Se você me amou, mas não me deu valor Pensa que eu voltarei Se você me amou, mas não me deu valor Pensa que eu voltarei Eu não, eu não, não Eu fui um tolo, eu confiei com o tolo Já me contou, mas não me deu valor Eu não, não Eu fui um tolo, eu confiei com o tolo Já me contou, mas não me deu valor Eu não, não Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!